Dica pra quem tem que se virar. Em vez de ficar chorando as pitangas, pega as pitangas, faz gelé e vende. Você tá com a faca e o queijo na mão. Pega o queijo, coloca num salgado e vende também. Não é mel na chupeta, mas quem tem mel e tem chupeta já tem aí mais duas coisas pra vender. E pra cada abacaxi que aparece no caminho, você descasca, faz caipirinha e vende na praia. Se você faz de tudo pra se virar, a Samap tá com você. Por isso, não cobra aluguel e tem a menor taxa de todas no débito. Só 1.9. Pede a sua. Pede a sua.